Maria é o vaso onde cresce e floresce a fé verdadeira de todo ser humano Cristo é o coração de nossa fé e a força de nossa esperança Toda flor cresce e floresce num vaso bem cuidado e cheio de humus e água pura Quando o vaso é forte e profundo, a planta cresce mais vistosa e envolvente Jesus é a nossa graça espiritual que cresce num vaso de graças que é o ventre de Maria Maria é o vaso espiritual que guarda um tesouro precioso e cheio de graças divinas Como podemos entender a importância de um vaso como se fosse o porta-joias do Filho de Deus? Quando ouvimos falar que Maria é o porta-joias do Filho de Deus, é o vaso espiritual do Filho de Deus É uma metáfora muito bacana, muito bacana mesmo Por quê? Porque quando nós temos uma flor bonita, o Cristo é essa flor, é essa planta cheia de vida Nós imaginamos um vaso bonito Que seja em conformidade, em harmonia, que complemente a beleza do vaso Isso sim, é o sentido de Maria como vaso honorífico Vaso espiritual que acolhe Jesus Quando na ladainha nós dizemos vaso honorífico O que significa isso? Honorífico que tem honra, que eleva, que engrandece E como todas as denominações, os títulos que nós damos a Maria Tem como referência o próprio Cristo Quando falamos vaso honorífico, nós estamos pensando em Maria Que acolhe a honra do mundo que é Jesus Vaso honorífico Um vaso onde está Jesus Cristo Como o ventre que acolhe Como a flor que é acolhida por um vaso E cuida da flor Você disse, na pergunta, no comentário O vaso de verdade tem beleza por fora e tem humus por dentro Estamos falando de vaso, de flor, de vida, de plantas que florescem e frutificam O humus significa a virtude de Maria O humus significa o amor de Maria Significa o seu espírito A sua grandeza A sua indizível grandeza Maria é esse lugar magnífico Onde nasce, cresce e floresce o amor de Maria Maria é a graça de Deus em nossa vida Maria é o vaso que acolhe Jesus Aí fica o convite para cada um de nós Porque quando nós atribuímos a Maria as virtudes Ela se torna modelo para todos nós Eu também, a minha vida também pode ser um vaso Um vaso bonito, um vaso honrado Um vaso forte, um vaso querido Que acolhe o amor de Jesus Eu posso me tornar um vaso onde o amor, a fé, a grandeza de Jesus Cresce, floresce e frutifica É preciso que nós sejamos como Maria Um vaso Nos passos de Maria Nós encontramos esta grandeza infinita De uma mulher que se faz humilde É humilde um vaso É humilde, mas sem o vaso A planta não cresce A planta não floresce Sem nós, Deus pode florescer Mas Deus não quer florescer Sem a nossa vida Sem nós, Deus não quer crescer no mundo Ele até pode Ele tem poder, poder de sobra Mas Deus quer contar conosco Deus quis contar com Maria Maria foi o vaso honorífico escolhido Para florescer Para florescer o amor de Deus na terra O seu ventre foi um vaso honorífico A sua vida foi um vaso honorífico Os seus braços, o seu seio Foram vasos honoríficos Onde Jesus cresceu e floresceu Seja um vaso Que sustenta o amor de Jesus Salve Maria Maria, vaso espiritual Através das Sagradas Escrituras Nós aprendemos, por meio do apóstolo Paulo Que as verdades do Evangelho As verdades da nossa fé Nós as guardamos em vasos de barro O vaso é algo muito frágil Que deve ser cuidado com todo carinho Maria é uma mulher cuidada e envolvida Por todo o amor de Deus Que faz dela uma mulher forte Uma mulher corajosa Uma mulher que traz dentro de si Aquela que é a joia mais preciosa de Deus Jesus Cristo O amor revelado do Pai a toda a humanidade Por isso, hoje, estando aos pés desta Virgem Mãe querida Queremos pedir a ela Que nos ajude a sermos também vasos Vasos a guardar o Cristo Jesus Mas não guardá-lo para escondê-lo do mundo Mas guardá-lo para apresentá-lo à nossa sociedade Afim de que todos o conhecendo Possam viver a partir dele E vivendo a partir dele Comunicarem com suas vidas A abundância do amor de Deus Que tudo transforma Para que, juntos, vivamos Na fé, na esperança e na caridade Que gera uma nova sociedade Sociedade esta Marcada pela presença plena do amor de Deus Ó Mãe, ensina-nos Ensina-nos a contemplar O seu Filho Joia preciosa Para o Pai E para todos nós Amém